Eu sou o mundo domingo à tarde Eu sou só um cara a mais Eu sou um prédio em frente ao parque Eu sou o que a maré me traz Alguém que nunca teve paz Ninguém sabe do que é capaz Eu sou um corpo pela metade Aqui sentado no sofá Eu sou um beijo contra a vontade Um papel para assinar Só termina quando acabar Na dúvida é melhor atirar E se tiver a vontade Agora tem dificuldade E se tiver a vontade Agora deixa correr Deixa sentir prazer Deixa sentir prazer Eu sou um número sando terno Apenas mais um animal Uma passagem daqui pro inferno Entre a matriz e a filial Alguém ao lado no sinal De perto ninguém é normal Se tiver a vontade Se tiver a vontade Agora vem te relaxe Se tiver a vontade Agora deixa correr Deixa sentir prazer Deixa sentir prazer Deixa sentir prazer Eu sou um filme pra ver de novo Quatro cartas pra trocar Eu sou um bicho lavando o rosto Não adianta nada gritar Aqui ninguém quer escutar Eu prefiro não julgar Começo agora sim Começo agora sim Um novo sambanguedo Só peço para mim A sua benção e um beijo Se tiver a vontade Se tiver a vontade Agora vem te relaxe Se tiver a vontade Agora deixa correr Deixa sentir prazer Deixa sentir prazer Se tiver a vontade Agora deixa correr Deixa sem te trazer Deixa sem te trazer